Caríssimos, caríssimos, vocês me permitem salvar o ano aqui, pelo menos o meu ano, aos 45 do segundo tempo. Ontem eu tive o privilégio de ouvir uma palestra que caiu tão bem, foi tão transformadora, está me fazendo repensar tanta coisa que eu tenho que compartilhar isso com vocês. Ontem eu coloquei o link, e embora seja uma palestra de uma hora, obviamente várias pessoas em 5 minutos já estavam interagindo, deve ser algum tipo de leitura dinâmica para vídeos, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas eu prometo ser breve aqui. A questão é a seguinte, eu ando, esse foi um ano inteiro de um relativo desconforto com, sei lá, com social media, com o rumo que o Facebook tomou, com a questão do consumismo, dos ergos, mas aí eu ontem ouvi uma palestra da RSA, a RSA talvez você conheça, eles fazem aqueles vídeos com aquelas animações bacaninhas feitas na mão e tal, a Royal Society of Arts de Londres. Era uma palestra de um cara chamado James Wallman, e o título da palestra e do livro dele se chama Stuffocation. Eu até vou mostrar a capa do livro, porque eu comprei o livro, e vou começar ali agora. A capa do livro está aqui, Stuffocation, a sufocação por stuff, por coisas. Calma, isso aqui não é uma crítica à sociedade do consumo, embora o título seja por que a gente já tem coisas demais e por que você precisa experimentar mais do que nunca. O ponto do cara é o seguinte, que de algumas gerações para cá, a questão toda material cresceu muito. Na geração dos meus avós, ninguém consumia praticamente nada, tudo durava para sempre e tal. Era tudo muito, muito, muito modesto. E aí, em duas ou três gerações, putz, você está trocando de carro todo ano, você consome, porque você sabe que se você consome, você ajuda a economia, e você passa a se definir, inclusive, por aquilo que você tem. Se você tem um carro bacana, se teu carro é melhor do que o carro do vizinho, se teu apartamento é mais bonito que o apartamento do vizinho, teu smartphone, assim, assim vai. Mas o que esse cara coloca, ele nem critica isso. Ele nem critica. Meu, faz parte, isso trouxe abundância, o mundo está aí, assim, muito mais rico, não só do ponto de vista monetário, mas também de oportunidades, de saúde, de tudo, por conta do capitalismo, do liberalismo, do consumismo. Então, ele não está criticando isso. Mas o que ele nota, isso que ele é um cara especialista em tendências, é que, em alguns países que já tem praticamente tudo, as pessoas estão começando a ter menos e há o que ele chama de experienciar ou viver mais. E ele coloca isso, primeiro, como uma tendência e, segundo, também até como uma dica. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, se eu, por exemplo, compro um carro e eu vejo o meu vizinho comprar um carro melhor, eu falo, putz, o carro dele é menor que o meu. Agora, vamos imaginar o seguinte, se ao invés de comprar um carro, eu falo, desencana, besteira, vou andar de táxi, aperto, transporte público, tanto faz, eu vou separar essa grana para fazer uma viagem. É isso que ele está chamando de experiências, de viver coisas, de sentir e viver coisas reais, ao invés de gastar com coisas materiais. Qual é a graça? A primeira graça é o seguinte, quando você experimenta e vivencia coisas, você lembra disso. Isso gera memórias, isso gera lembranças. E aí tem uma coisa curiosa, porque vamos imaginar que meu, sei lá, vizinho, falando vizinho de novo, tenha ido passar o Réveillon, ou vá passar o Réveillon em Paris, blá, 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 blá. E eu falo, meu, quer saber, a gente aqui como casal está super bem, vamos passar aqui trancadinho em casa, abrir uma champanhe só nós dois. A questão é, qual a experiência que é mais legal? Eu tenho por que invejar a experiência do cara em Paris, mesmo que eu tenha ido para a Praia Grande, eu tenho passado aqui em casa? Não, experiências não tem, por mais que a gente vá lá no Facebook e fique, comi aqui, viajei para lá e tal, mas na verdade não é tão fácil assim de comparar. São únicas, até quando as coisas não dão tão certo assim, depois acaba virando piada. Quem não tem aqui inúmeras histórias de viagens que micaram, de passeios que não deram certo, de encontros que foram engraçados ou surreais e tal. Então, o que ele está contando é que talvez seja mais do que hora da gente começar a desencarnar um pouco da questão do ter ou ter mais que os outros, ou ter melhor que os outros e ficar nessa ciranda do consumo. Porque, de novo, ele não está questionando, ele não está propondo o abandono. Não, não é isso não, isso gerou a abundância que a gente está hoje. A abundância que a gente está hoje. A questão é que essa abundância material, ela não garante felicidade. As pessoas estão deprimidas, estão ansiosas e tal. Então, o que ele sugere é que nós prezemos e investamos, bonito, hein? Cada vez mais em experiências. Experiências, cara, presenciais, que você vai se lembrar depois. Pensa nesse ano inteiro, do que você se lembra? Você se lembra de algum like do Facebook? Você se lembra do quê? De algum gif animado? Você se lembra do smartphone que você comprou? Não! Você vai lembrar, provavelmente, de histórias que você viveu. E isso me abriu bastante os olhos. Inclusive, não só, porque eu estou batendo nessa tecla, eu acho que é isso que nos torna mais humanos, nos torna mais plenos. Mas também porque, mesmo se eu olhar a social media, que estava me incomodando bastante, eu percebo, realmente, as pessoas estão compartilhando com gosto, abstraindo gifs e gato fazendo bobagem, estão abstraindo experiências, coisas que elas viveram. E isso é um sinal. Eu juro que eu estou fazendo um pouco as pazes mais com social media depois de cair essa ficha. Então, se eu tenho alguma coisa para desejar e para recomendar para você no ano que vem, é largue as telas e vá ter um ano memorável.